Olá, empreendedor e empreendedora! Tudo bem com você? Eu espero que sim! E no vídeo de hoje, tá? Eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o MEI, tá bom? Então, vem comigo! Pra começar, tá? O que significa aí essa sigla aí, MEI? Significa aí, tá? Microempreendedor individual, tá bom? É aquela pessoa que não trabalha mais de forma assalariada, né? E que decide aí começar a empreender, que decide aí começar o seu negócio, tá bom? Então, por que eu indico o MEI pra vocês, pessoal? Eu indico porque eu tenho aqui na minha loja, tá? O MEI há alguns anos e tem muito aí me ajudado, tá bom? Me ajudou desde o início e é algo muito legal. Por quê? Dentro aí do MEI, né? Você pode estar aí tendo um faturamento anual, tá? Nos 12 meses de até 81 mil reais, tá bom? O que é muito legal, né? Não só pra quem tá começando, mas quem já tem o seu comércio há algum tempo, né? E precisa de um alvará, pessoal. Então, é muito legal aí, né? Porque 81 mil é muito dinheiro pra você ir vender, né? Por ano e o MEI, ele te ajuda nisso, tá bom? A você ter, estar em dia com o seu negócio, a você ter um alvará, tá bom? Você tá trabalhando de forma correta, caso passe uma fiscalização. Então, por isso que eu indico aí você tá abrindo o MEI, tá bom? No MEI, pessoal, quando você vai abrir o MEI, tá? Você tem aí 466 atividades, tá? Que você pode estar escolhendo. Camires, o que que são, né? Essas atividades? É o seu ramo, né? O que que você vai abrir? Uma sorveteria, você vai trabalhar como mecânico, pintor, cabeleireira, cabeleireiro, barbeiro. Você vai ser ambulante, né? Até ambulante agora, então é bem legal. Tem a oportunidade, né? Através do MEI, de estar trabalhando, né? Aquela pessoa que você compra pipoca na rua, né? Que você compra um sorvete, que você compra um picolé, enfim. Aquela pessoa, né? Que fica parada ali num ponto vendendo, né? Pra você, ela tem, através do MEI, a possibilidade de ter um alvará ali no carrinho. Quantas vezes hoje, né? Eu chego pra comprar uma pipoca e eu observo isso. O moço do churrasquinho, com o alvará dele lá, pregadinho. A moça, a senhora da pipoca, né? Ou o senhor, lá com o seu alvará pregado no carrinho. Então, assim, hoje eles têm direito de trabalhar no ponto, eles têm direito de trabalhar na rua como ambulantes, através do MEI. Então, isso é muito legal, porque quantas vezes, né? Não tinha o espaço pra poder trabalhar. E hoje, através do MEI, eles trabalham de forma digna, né? De forma honrosa. E de acordo aí com as normas e com as leis, né? Estabelecidas pra eles. Então, como eu falei pra vocês, né? São 466, né? Atividades que você pode estar escolhendo aí, né? Tem muitas profissões, muitas coisas legais lá. E você também tem direito a escolher uma atividade principal. Por exemplo, eu, Tamires, quero vender eletrônico, quero vender roupa, quero vender comida, quero vender... Você tem direito a escolher uma coisa principal pra que você vá fazer, tá? Um exemplo, eu vou vender roupa e sapato. Ah, mas eu vou vender mais roupa. Ou então, a sua atividade principal que você vai escolher é roupa. E as atividades secundárias, você pode escolher até 15 atividades secundárias. Então, apenas com um CNPJ, apenas com um MEI, tá? Você pode escolher aí 15 atividades secundárias. Ah, eu vou vender roupa, coloca lá como principal. E você ainda tem mais 15 coisas que você pode escolher. Ah, eu quero vender roupa, eu quero vender sapato, eu quero vender maquiagem, eu quero vender acessórios, eu quero vender... Então, você tem 15, mais 15 atividades, tá? Pra estar colocando lá dentro do mesmo MEI. Então, isso também é bem legal, tá? O MEI também é bem legal, pessoal. Por quê? Através do DAIS, tá? Que é a guia de pagamento aí mensal, que tá, se eu não me engano, tá R$60, tá? Através, né? De você estar pagando todo mês esses R$60, além de ficar em dia, né? Com os impostos, né? Que você paga ali dentro desses R$60, você também está contribuindo aí com a sua aposentadoria. Então, é algo bem legal, tá? Isso vem especificado no boleto, o que que é o imposto e o que que você está contribuindo, né? Para a aposentadoria, para o INSS. Então, é bem legal também. E outra coisa legal é que se você contribuir aí durante 12 meses, tá? Durante um ano, você já tem direito aí, tá? A caso você precise, um auxílio-doença, né? Para as mulheres, o auxílio-maternidade. Aqui na loja, a gente presta esse serviço, né? Da abertura do CNPJ, da abertura do MEI. E quantas mulheres já não passaram aqui, né? Gravidinhas e falaram que sim, que é verdade, que elas receberam ali, né? Que elas pagaram, contribuíram com o MEI e receberam. E você pode passar através do MEI a emitir nota fiscal na sua loja. E essa nota fiscal agora também, ela é eletrônica. Então, você pode fazer tudo pela internet, tudo pelo computador. Sem estar precisando, tá? E ir na prefeitura ou outros locais, tá? Através da internet, do site do MEI, você já consegue estar emitindo aí as suas notas fiscais, tá bom? E por último, tá? Você também, através do MEI, tá? Você consegue aí, de repente, você vai fazer a compra, né? Na sua loja, fazer uma compra de mercadoria para a sua loja. Você consegue estar pedindo para aquele fornecedor uma nota fiscal. Você consegue estar me dando uma nota fiscal? E aí, você consegue, através do MEI, com o número do CNPJ, estar passando esse número do CNPJ para o seu fornecedor. E assim, ele vai gerar nota fiscal para você já no seu CNPJ. Então, é algo também muito interessante para você também estar aí correto, né? Com a Receita Federal, com os impostos, tudo certinho, tá bom? Um outro diferencial do MEI também, pessoal, é que você não precisa estar de contabilidade para poder ter o MEI, tá bom? Então, isso é algo muito importante, porque contabilidade varia aí, né? De R$100 a R$400 por mês, tá? Vai depender da sua região. Aqui na minha região, é R$300, R$400, tá bom? Então, já é menos um gasto que você vai ter que ter aí, principalmente para você que está começando agora. Não ter que ter contabilidade é algo muito bom, que pode fazer diferença aí no seu orçamento, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações, tá? Deixe o seu like. E para ficar ainda mais pertinho de mim, é só me seguir lá no Instagram, que é o Tamiris Underline Delaporte. E tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho